Bem-vinda e bem-vindo ao programa da TV Surdo. A mulher, desde sempre, tem lutado de forma árdua para conseguir o seu lugar na sociedade. Para além dos papéis tradicionalmente atribuídos a ela, como cuidar da casa e dos filhos, a escolarização da rapariga não é prioridade para muitos pais. Esta realidade acaba com milhões de sonhos de meninas que desde cedo são preparadas para ser donas de casa. Só para ter ideia do ponto da situação, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em Moçambique apenas 10% das raparigas terminam o ensino secundário e destas só 1% ingressa no ensino superior. Pois é, os dados não nos deixam mentir. São muitas raparigas que vivem reféns das ideias preconcebidas e é preciso que se mudem os paradigmas. Por isso, mesmo para inspirar meninas e mulheres, queremos compartilhar com o telespetador a história de Genoveva, jovem com deficiência que com muito esforço e dedicação culminou a sua formação superior. Sua mãe biológica a abandonou dentro de uma caixa por conta da sua deficiência. Entretanto, o amor de sua madrasta, Dona Flora, mostrou que ainda existe amor no mundo. Hoje, Genoveva só tem motivos para sorrir. Acompanhe a peça e saiba como Genoveva deu a volta por cima. Genoveva em Agupe nem seu com deficiência físico-motora. Este foi o motivo pelo qual sua mãe biológica a abandonou em casa de seu pai. Quando chegou a altura de ir à escola, sua mãe do coração, Dona Flora, não poupou esforços e fazia questão de levá-la ao colo todos os dias para que pudesse estudar. Ela ligou, disse que aqui está a Genoveva, está a chorar. Ela pergunta, está com quem? Ela disse que está abandonada atrás da casa e dentro de uma caixa. Quando chegou o momento de entrar na escola, que é primária, sentou, conversou com meu pai, disse que essa criança tem que ir para a escola. Então, meu pai disse que não, tu não vais conseguir carregar a Genoveva no colo e ir para a escola, para casa, escola para casa. Mas ela tinha essa vontade de me ajudar a ir para a escola. Chegou a altura em que ela já tinha seis anos para ir à escola e não ia. Mas como tenho outra criança, levei as duas para a escola. O pai, quando voltou do serviço, o chamei para conversarmos. Eu lhe disse sobre o que pretendia fazer. De manhã, levei a cédula para fazer matrícula. Mas o pai insistia que por ela ser deficiente, não devia ir à escola. Quando ouvi isso, o meu coração ficou triste e apertado. Não conseguia dormir. Mas estudar não foi fácil, pois por conta dos seus ossos frágeis, por muitas vezes, Genoveva viu suas aulas interrompidas. Mas sua mãe estava sempre do lado, a motivá-la e a dar as forças necessárias para que ela continuasse a estudar. Eu a carregava todos os dias. Ia lhe deixar na escola. Na hora da saída, ia lhe buscar. E conseguiu passar a primeira classe. Segunda e terceira classe. Fiz décima segunda. Então, na décima segunda, já conseguia mesmo levantar, mover, conseguir andar, fazer aqueles movimentos todos. E digo, graças a Deus, a minha madrasta de verdade, muito obrigada por tudo, mãe. Por ter esse coração tão aberto, tão amoroso e carinhoso. Depois de terminar o ensino secundário, seu maior sonho era a prosecução dos seus estudos e tornar-se na profissional que sempre sonhou ser. Uma gestora de sucesso. Mas, a condição humilde de seus parentes fez com que ela não pudesse continuar os estudos. Através de uma carta para um programa de televisão, Genoveva escreveu sua história e emocionou o país e os resultados não tardaram. Quando eu ganhei a bolsa na faculdade, no início do primeiro ano, de verdade, não foi fácil, mas eu sempre quis estudar. Me foquei na escola, aliás. Eu não esperava que um dia ia poder terminar a faculdade. Estudei. Também não foi fácil lá, porque houve também preconceito, discriminação. Mas eu sempre fui uma menina corajosa. E não foi fácil, mas sempre eu fui aquela mulher de ir atrás. Caía, mas levantava, cabeça erguida para frente. Gabriel falou com os amigos e fez com que ela conseguisse entrar na escola. Estudou até graduar. Assim aconteceu e hoje já é licenciada. Já quase para concluir os estudos, és que a Covid-19 surge e com ela as restrições. Genoveva disse que não deixou em momento algum que a Covid interferisse na sua formação. Bom, durante a Covid-19, não vou dizer que não foi fácil, porque ainda continua. Porque a Covid também sempre tentou, não, fechou, né? Mas nós nunca paramos de ir atrás por causa da Covid, né? O importante era só usar a máscara, lavar as mãos e saíamos sempre bater as portas e eu também conseguia ir para a faculdade usando a máscara, lavar as mãos. Então, praticamente, a Covid não fechou para mim, né? Sempre ia atrás. Após terminar a formação, mais uma vez a sorte bateu à porta de Genoveva. Hoje, está a estagiar em uma agência bancária de renome e se sente minimamente realizada. Então, meu maior sonho foi esse de ter uma oportunidade de emprego, dizer graças a Deus agora. Agora que ela terminou a faculdade, me sinto muito feliz e agradeço a Deus e ao Gabriel por ter lhe dado a oportunidade de entrar na escola. Começou a estagiar e eu me sinto muito feliz com isso. E gostaria que ela, lá no estágio, lhe ajudassem tal como fizeram lá na escola. E ter uma fitação para trabalhar e ter salário. A expectativa pela sua contratação não é só da mãe, é de todos nós, que nos inspiramos por esta belíssima história de superação. Vamos a uma curta pausa, voltamos dentro de instantes. Olá, hoje vamos aprender sobre o uso de tecnologia para pessoas com deficiência auditiva. Como elas se comunicam usando o telemóvel? E como você pode interagir com elas através do telemóvel? Este vídeo é a continuação da segunda videoaula. Vamos lá! Conforme aprendemos na segunda videoaula, ao conversar com um surdo, deve ser breve e direto. Lembra-se disso? Então, os surdos, para se comunicarem, geralmente usam o aplicativo de mensagem como todo mundo, mas não escrevem textos longos, sempre breves e diretos. Esta forma de comunicar permite-nos interagir com todo mundo, seja surdo ou não. No entanto, nós surdos escrevemos traduzindo a língua de sinais para português. O texto pode ficar dessa maneira. No entanto, com muita prática, você pode compreender. A segunda forma de se comunicar com um surdo através do telemóvel é no WhatsApp. Sim, com este aplicativo, podemos também escrever mensagens e fazer videochamada. O uso de videochamada é o mais eficaz para pessoas que compreendem a língua de sinais. O terceiro ponto no uso do telemóvel é uma curiosidade. Quando queremos conversar com alguém e essa pessoa não estiver disponível, usamos o aplicativo Câmera. Gravamos a nossa mensagem, enviamos através do WhatsApp e esperamos que ela retorne a qualquer momento. É isso. Estas são as três formas básicas que os surdos usam no telemóvel para se comunicar com outras pessoas. Olá, eu sou o Rafael Bata. Hoje vou mostrar como as pessoas com deficiência visual podem ser independentes no uso das TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Vamos! Muito bem! As pessoas com deficiência visual podem ler mensagens através de um comando de voz. Esse comando existe em todos os telemóveis smarts. É uma funcionalidade chamada acessibilidade, que permite à pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente. Enviar mensagens, ligar, ligar, entrar nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e etc. Veja a seguir como se ativa o comando de voz para uma pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente. Agora, vamos para o computador. Já para o computador, existe um programa chamado NVDA. Este lê todas as atividades que o computador executa. Depois de instalado o programa, o usuário pode receber e-mails, enviar e-mails, ler PDFs, digitar textos e muito mais. Olá! Bem-vinda e bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, acompanhamos a história de Genoveva e ficamos a saber dos caminhos por ela percorridos para alcançar seus objetivos. Neste bloco, vamos continuar a falar da luta da mulher para a sua afirmação na sociedade e desta feita, vamos ver quais são os objetivos da Associação de Cegos e Ambliopos de Moçambique, a Camo, com a formação de seus membros em confissão de bolos. São, ao todo, 24 mulheres e raparigas que beneficiaram da formação, que durou dois dias. As formandas dizem ter aprendido bastante e que se sentem aptas para ensinar aos outros o que aprenderam e também preparar bolos para revenda e consumo. Esta reportagem vai servir para desmitificar certas ideias preconcebidas, tais como mulher com deficiência não pode preparar uma refeição, não pode cuidar dos filhos, etc. Acompanhe a peça e elimine preconceitos. Boa tarde! Vamos começar? Vamos! Eu penso que alguém que seja inspirada, possa nos dirigir em oração, por tudo com Deus, corra bem, não é? Amém! Então vamos! Quem vai nos dirigir em oração? Eu, a Cris Moura. Ok, vamos lá! Amém, vamos chorar! Vamos chorar! Bem, vamos! Papé! Ela também vai! Papé! Vamos partir as gemas. Exatamente! Oito! A Associação de Cegos e Ambliopos de Moçambique, a CAMU, capacita membros em confeição de bolos. São ao todo 24 mulheres que se beneficiaram da formação. Vemos que nós aqui temos mulheres, temos jovens, adolescentes e que temos a necessidade dessas mulheres poderem aprender a fazer algo, que é cozinhar a culinária. E dizer também que é muito importante que a mulher com deficiência visual faça alguma coisa. Porque, afinal de contas, a deficiência visual não é o fim do mundo. Muito pelo contrário, é o início de uma nova etapa. A formadora disse que a oportunidade de formar mulheres cegas fez com que ela mudasse a sua concepção perante este grupo social. Essa classe social vai poder mostrar ao mundo que também pode tudo que o outro ou qualquer mulher faz. Porque elas já provaram a mim. Então, eu e elas vamos provar o mundo. Vamos! O método de ensino aqui é de apalpar. Devem apalpar tudo. Não temos fogão adequado. O nosso fogão é fogão elétrico, para eles estarem fogão a gás, podem deixar dúvidas. Mas elas já me provaram o mesmo fogão a gás. Elas já me ajudaram o fogão a gás. Disseram-me aqui que nós pilotávamos. As formandas enaltecem o gesto e dizem que com a capacitação conseguiram mais uma vez provar que a deficiência não é ineficiência. Eu gostei muito de ter aprendido a fazer os biscoitos e também os bolos que a professora já ensinou. E foram poucos dias, mas para mim ganhei mais um aprendizado na minha vida. Inclusive, os biscoitos eu levei, fiz aprovar para uma das pessoas lá em casa. Me disseram, uau! Levar os conhecimentos que adquiriram na cama e ensinar outras pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas para ir à cozinha é uma situação muito difícil. Porque lá tem uma quantidade de trabalho em casa, já ficou limitada, nem quer aproximar a cozinha. Nós fazíamos bolo lá em casa, da nossa maneira. Mas o que me marcou é porque ela já vem com tudo para nós. usamos as medidas e a batideira. Então, nós conseguimos, sem auxiliar de ninguém, conseguimos com a batideira usar as medidas sem nenhum problema. Foi vantajoso porque já não vou tirar dinheiro para mandar fazer bolo, já não vou tirar dinheiro para mandar fazer biscoitos, pudim. É de fazer pessoalmente. O projeto é piloto e foi implementado com custos da organização, mas o objetivo é alcançar mais mulheres com deficiência por estas serem vulneráveis. Porque muitas das vezes quando a pessoa olha para nós não vemos, diz que não, nem aquelas mãos não fazem nada, nem a cabeça não pensa. Mas não é verdade. É que nós pessoas com deficiência visual temos mais visão ainda do que aquela pessoa que vê, com o meu dever. Porque nós sabemos que aqui nas casas, aqui, existe muita gente que não mandam para a escola, nem a escola normal. Olham para a pessoa com essa deficiência como se fosse alguém que tudo acabou. Por conta da Covid-19 e por este grupo ser bastante vulnerável a adquirir a doença, o número de contempladas foi reduzido. Mas, quando dizem que o país está aberto, não porque temos que exagerar, não. É por isso que o número das alunas também é reduzido. E aproveitamos essas férias de uma semana para fazer alguma atividade. A capacitação que durou dois dias decorreu nas instalações da ACAM na cidade de Maputo e espera-se que as mulheres possam se tornar autossuficientes. Da formação em culinária vamos falar de costura. As personagens da história são duas mulheres com deficiência que partilham connosco o seu dia-a-dia e os desafios da sua profissão, sobretudo por conta da sua condição. Duas mulheres que poderiam arranjar desculpas para não trabalhar e viver de caridade dos outros. Mas elas nos mostraram que sim, é possível ganhar a vida com um trabalho honesto. O saber fazer é uma das várias alternativas para vencer o desemprego e conseguir tomar as rédeas da vida. Estas duas mulheres viram na costura a solução para os seus problemas. Assim, se sento muito realizada porque essa solução está a me ajudar, esse decorso de costura está a me ajudar para eu me sustentar. Antes eu fiz curso de costura em Kiliman, em um lugar inclusivo. Fui aprendendo pouco a pouco. Chegou o momento de distribuição de kits de costura. Todos os meus colegas de curso receberam e eu não recebi. Enquanto isso, fui praticando sozinha. Esta função, que muitos acham ser difícil para pessoas com deficiência, elas fazem com muita facilidade e contam dos obstáculos que enfrentam no dia a dia. A mulher com deficiência na província de Manica é pouco considerada. Alguém bem considerada. As pessoas de despesa, a mulher com deficiência, a oprimir no mundo, não consideram essa mulher. Como eu contei anteriormente, eu não recebi um kit para iniciar o trabalho. Fui para outra instituição para aprender e mais uma vez não tive material. Voltei para casa triste. Meus pais, me vendo triste, procuraram ajuda na família e conseguiram comprar esta máquina. Quando o negócio de costura não estava a dar certo, o mercado informal foi a solução. Mas a Covid chegou e com ela as suas restrições. Eu trabalhava em uma loja de manhãs. Depois de algum tempo, fui despedida. E então, surgiu a ideia de comprar fardo de roupas para revender no mercado. O negócio ia crescendo e, de repente, surgiu a Covid-19. Não está fácil. E como consequência da Covid-19, os lucros dos negócios baixaram significativamente. Sim, a minha vida foi empatada muito. Porque muitas coisas que ficaram empatadas não faziam. Não íamos, estávamos em casa, não íamos, íamos proibidos, sair. Nem aonde, nem aonde não íamos. Então, muitas coisas ficaram empatadas. Desde que surgiu a Covid-19, os lucros caíram significativamente. Voltei para casa e continui com a costura. Os clientes vêm pouco a pouco. Mas não há lucros. Está normal o negócio. Atualmente, o seu maior objetivo é crescer profissionalmente, como forma de responder, os anseios da Secretaria da Juventude e Emprego, que visa garantir que mais pessoas com deficiência tenham uma fonte de renda. Vamos a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Olá! Bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras relacionadas ao processo de produção de bolos. Vamos repetir. Vamos repetir. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. A presente edição termina por aqui. Nós voltamos daqui a sete dias. Fique bem! Legenda Adriana Zanotto